Olá, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao canal Curioso Pergunta. No vídeo de hoje, quero abordar sobre a possível formação de uma quilonova, constatada pelos astrônomos no Observatório de Cerro Tololo, no Chile. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, você sabe o que é uma quilonova? A definição de quilonova é o nome dado ao evento astronômico decorrente ao choque de duas estrelas de nêutrons no espaço. Esse choque entre elas forma um fenômeno de grande magnitude, resultando em uma enorme explosão brilhante, gerando um brilho tão intenso que chega a ser até mil vezes maior que uma nova comum. Sabendo essa definição, vamos começar a falar sobre o tema proposto. Astrônomos utilizando o telescópio MARTS, de apenas 1,5m no Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile, parte do programa NOIRLAB, da NSF, encontraram o primeiro exemplo de um sistema estelar binário. Um fenômeno raro com todas as condições para, eventualmente, desencadear uma quilonova. Uma explosão supernova de produção de ouro causada por uma colisão de estrela de nêutrons. Esse arranjo é tão raro que acredita-se que aproximadamente 10 desses sistemas existam em toda Via Láctea. Os resultados foram publicados na revista Nature. Este sistema em comum, conhecido como CPD-29-2176, está localizado a aproximadamente 11.400 anos de luz da Terra. Foi detectado pela primeira vez pelo Observatório Neo-Garrel Swift, da NASA. Esse evento pode ajudar os astrônomos a desvendar o mistério de como as quilonovas se formam e ter conhecimento sobre as origens dos elementos mais pesados do Universo. Embora este sistema tenha todo o material para formar uma quilonova, caberá aos futuros astrônomos estudar este evento. Leva pelo menos um milhão de anos para a estrela massiva terminar sua vida em uma explosão titânica de supernova, deixando para trás outra estrela de nêutrons. Este novo remanescente estelar e a estrela de nêutrons existente devem se fundir gradualmente, perdendo lentamente sua energia orbital, como radiação gravitacional. Quando eles finalmente se fundem, a explosão da quilonova cria ondas gravitacionais muito mais fortes e deixa para trás muitos elementos pesados, como prata e ouro. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. O like também ajuda a impulsionar o vídeo para mais pessoas curiosas. Até o próximo vídeo!